Você já se perguntou se aquele cafezinho tão brasileiro faz bem à saúde? Sejam muito bem-vindos ao canal FitoTV. Meu nome é Jaqueline Barbosa, sou médica neurologista com formação em pesquisa e desenvolvimento de fitoterapias. Como bons sul-americanos, nós, os brasileiros, amamos tomar café. Será que esse hábito é saudável? Você deve ter ouvido falar que o café faz mal, mas fica até o final do vídeo que eu posso explicar por que a resposta para essa pergunta é... depende. O café, cujo nome botânico é cófia, possui mais de 100 espécies e é dos frutos do cafeiro que é possível preparar uma das bebidas mais populares do mundo, apreciada por milhões de pessoas todos os dias. Do grão do café, pode ser extraído um conjunto muito rico de compostos fitoativos, iniciando pela cafeína. Nós temos os polifenóis, as vitaminas, os sais minerais e esses elementos com propriedades energizantes e antioxidantes são capazes de melhorar o humor, otimizar o foco e a atenção, regular o desempenho cognitivo e físico, aumentar a resistência muscular e reduzir a fadiga. Na antiguidade, Hipócrates já ensinava que a diferença entre o remédio e o veneno pode estar na dose. O consumo excessivo do café é associado a uma série de riscos para a saúde, mas é importante ressaltar que, quando preparado da forma correta e consumido na medida certa, ele pode trazer imensos benefícios. Além da qualidade, é preciso considerar a dose certa para aproveitar os benefícios do café. Para adultos saudáveis, pode ser até 3 xícaras pequenas por dia a dose ideal, sempre evitando os horários próximos ao horário do sono, de maneira que os efeitos estimulantes não prejudiquem o adormecer. A qualidade do café consumido é um ponto muito sensível para você obter o máximo de benefícios que essa planta pode oferecer. Quanto mais puro e isento de contaminação por metais pesados e torrado na medida certa for o café que você vai consumir, mais componentes úteis para a saúde serão extraídos e melhor será o ganho para a saúde. A cofre arábica também é muito utilizada como fitoterápico, trazendo os benefícios da planta medicinal com maior controle de dose e qualidade dos fitoativos. Um ponto ainda pouco discutido é que, uma vez que alguns componentes do café atuam sobre o sistema nervoso central, se você, por exemplo, ingere muita cafeína todos os dias, pode surgir um desconforto com náuseas e dor de cabeça, por exemplo, ao interromper de forma abrupta esse consumo. Essa foi uma consideração descrita por pesquisadores brasileiros em uma publicação científica que tem o curioso título Cefaleia dos finais de semana e o hábito brasileiro de tomar café. Me conta aqui nos comentários, você também tem o hábito de tomar mais café nos dias de trabalho ou estudo e reduzir consideravelmente ou zerar o consumo nos dias de folga? Um abraço e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!